Oi, gente! O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês umas sombras líquidas que eu comprei no AliExpress e que são muito parecidas, pelo menos visivelmente, com as sombras da Estila. Eu ainda não coloquei elas lado a lado e eu vou testar agora junto com vocês, vou mostrar pra vocês, gente, se elas são ou não parecidas com as sombras líquidas super brilhantes da Estila. As sombras da Estila, gente, são essas aqui. Eu passo colocando make nas minhas clientes lá no Instagram, usando essas sombras aqui. Sempre marco lá as hashtags, gente, porque elas são sombras muito lindas. É Glitter & Glow o nome delas. Elas vêm nessa embalagenzinha assim, tem um aplicadorzinho de... tipo gloss, sabe? E as minhas eu comprei na Mimos & Make Jales, que é aquela lojinha de produtos importados que eu super confio de olhos fechados e sei que vêm de sua produto original. Elas vêm, gente, com... elas vêm com 4.5ml cada uma e eu tenho quatro cores, tá? E eu comprei no AliExpress, gente, essas aqui e elas são menorzinhas, ó. Elas vêm nessa caixinha aqui. A caixinha é muito bonitinha. O nome da marca é Heng Fang, ó. E a embalagem é super inspirada nas da Estila. Eu acho que são sete cores, gente, que tem delas, ó. Só que elas são bem menores que a da Estila, estão vendo? Elas vêm com... elas vêm com 3.8g, gente. Então não é muito menos, não. Só a embalagem que é menorzinha. Eu comprei essa sombra, gente, no dia 1º de maio e elas chegaram pra mim no dia 27 de junho. Então, assim, foi super rápido, foi questão de um mês e meio, né? E eu não fui taxada, tá? Não me cobraram taxa quando elas chegaram aqui no Brasil. Quando eu comprei elas, elas estavam custando 1,95 cada uma. Deixa eu ver quanto que elas estão custando agora. Elas estão custando, gente, 2,35 cada uma. Tá? E, ó, é esse aqui, o revendedor. Tem elas ali. E elas são, como eu disse pra vocês, são seis cores, gente. Mas eu comprei... não, são mais cores, gente. Tem um monte de cor, ó. Tem um monte de cor. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui quais foram as cores que eu escolhi. E eu comprei essas sombras por indicação da Elibiana. A Elibiana é uma seguidora minha, que eu já falei dela pra vocês aqui. E agora ela tá maquiando e ela maquia maravilhosamente bem. Ela gravou um vídeo, mostrou essas sombras usando as clientes dela. E aí eu comprei. E eu vou deixar o canal da Elie aqui no box de informações. Vocês se inscrevam no canal dela, tá, gente? Porque ela grava maquiando cliente. E ela é uma pessoa muito querida, que merece demais crescer. Tanto na profissão dela como maquiadora, como aqui no YouTube. Então, como eu disse pra vocês, ó, vem nessas caixinhas aqui. A embalagem, eles me moldaram assim, ó, gente. Dentro de um plástico bolha. E aí vem as sombras aqui dentro. Vou mostrar pra vocês quais foram as cores que eu escolhi. A embalagem é muito bonita. A caixinha é bonita. A embalagem em si é bonita. Eu vou tirar elas daqui e vou aproximar pra vocês verem. Ó, gente. Então, eu comprei essas cinco cores aqui. Eu comprei a cor 1. Comprei a cor 4. Comprei a cor 6. Comprei a cor 3. E comprei a cor... E comprei a cor 5, tá? Então, a embalagenzinha é super parecida com a da Stila. Olha só, gente. A embalagem é super parecida, ó, com a da Stila. Só que é um pouquinho menor, mas ela é rosadinha, ó. Tão vendo? E ela é super bem acabada, super bonita. Tem a tampa fosquinha aqui. Então, eu adorei. E, além de tudo, eles me mandaram um brinde, ó. Eles me mandaram a cor 1 de brinde. Poderia ter me mandado uma cor que eu não comprei, né? Chinês esperto. Mas tudo bem, né, gente? Eu gostei de ganhar o brindezinho, tá? Então, ó. A cor 1, gente, eu quero comparar ela com a Diamond Dust. Essa aqui mesmo. Da Stila, eu acho que é a mais parecida com ela, tá? Então, eu vou passar aqui em cima a da Stila. Com muita pena. E eu vou passar aqui do ladinho a do AliExpress, ó. Pra gente ver se se parece. Olha só, gente. Essa aqui é a Diamond Dust da Stila. E essa aqui é a cor 1 da Hang Fang. Essa que eu comprei no AliExpress, ó. Essa aqui é a cor. Gente, ela é bem brilhosa. Bem bonita. E parece ser exatamente a mesma coisa. A próxima da Stila que eu vou comparar pra vocês, gente, é a Smoke Storm. Que é essa aqui. Eu vou comparar com a cor 5, ó. Que, olhando assim agora, é a que mais se parece. Ó, essa aqui é a Smoke Storm da Stila. E essa é a do AliExpress. A do AliExpress tá um pouco mais fechada, né? Um pouco mais pro cobre mais fechado, assim mesmo. E a da Stila, ela é um pouco mais clara também, ó, gente. Mas, como vocês podem ver, essa do AliExpress não perde muito. Eu não testei no olho ainda pra saber a duração. Mas, pelo que eu vi a Elibiana falando, gente, ela dura bastante no olho, tá? E ela é muito bonita. Agora eu vou mostrar pra vocês a Rosé Gold Retro, da Stila. Essa aqui eu tô bem confusa, assim, porque tem duas que são parecidas com ela. Mas aí, igual a gente coloca as Stila de um lado e aí vai comparando. Ó, gente. Ela é um Rosé Gold mesmo, como o nome diz. Ela é muito linda. E aí tem essa aqui, que é a cor 4, da Heng Feng. E tem essa aqui, que é a cor 3, que também é parecida. E aí eu tô bem em dúvida, assim, qual que é mais parecida com ela. Porque tem aqui, tem Karma também. E também é parecida. Mas eu acho que eu vou comparar a cor 4 com a da Stila. Vou colocar aqui na mão pra vocês verem. Ó, gente. Essa aqui é a Rosé Gold da Stila e essa é a do AliExpress. Ela é mais avermelhada, tá? Ela não é rosada que nem essa. Mas tem a cor 6 aqui, ó, gente. Da Heng Feng, que eu comprei. E que ela parece bem rosadinha. Então eu vou passar aqui do lado pra gente comparar. Ó, gente. Essa aqui é a cor 6 da Heng Feng. É, cor 6, ó. Da sombrinha aqui. E ela não é igual, ó. Ela é um pouco mais fria, um pouco mais fechadinha. Tão vendo? Mas ela também é linda, gente. Eu tô bem feliz porque, ó, essas aqui são as minhas cores da Stila. E essas são as cores do AliExpress. Elas tão super funcionando. Tô achando todas elas lindas. E agora nós vamos testar a Kitten Karma, né? Vou passar a Kitten Karma da Stila aqui na minha mão. Que é uma das cores mais famosas dessas sombras. Ela é muito linda mesmo, gente. Ela merece a fama que ela tem. E eu vou comparar ela, gente, com a cor número... Vou comparar ela com a cor número 3, gente. Desculpa ficar olhando assim, mas é que tá bem difícil de enxergar porque o adesivo ele é meio transparente. Com a cor número 3 da Heng Feng. Essa, vou passar aqui do lado. Ó, gente. Essa aqui tem Karma da Stila. Bem brilhosona. E essa aqui é a 3 da Heng Feng. Então, não são iguais, iguais. Tão vendo, ó? Mas, gente, elas são muito parecidas. A textura delas é muito parecida com as sombras da Stila. E eu fiquei feliz, assim, por não ter nenhuma cor exatamente igual, né? Então, eu tenho novos produtos aí pra usar e pra testar. Vou aplicar junto com vocês, gente. Uma num olho e a outra no outro. Pra nós vermos se o acabamento e a sensação nos olhos é parecido, tá? Só que, assim, ó. Essa sombra, ela... Ela... Eu gosto de aplicar ela com um pincelzinho de pelinho, assim. E dar uma esfumada. Porque pra potencializar o brilho, ela não é uma sombra muito simples de aplicar, assim, sabe? Tu tem que aplicar e espalhar um pouquinho com um pincelzinho de pelinho natural. Pelo menos é como eu costumo aplicar, né? Nas minhas clientes. Ó, então eu apliquei aqui. Tem Karma aqui nesse olho. E agora... Tem uma confusão de sombra aqui no meu colo. Agora eu vou aplicar a cor 3. Nesse olho aqui. Só pra mim falar pra vocês se a textura é igual. Ó, a sensação dessa do AliExpress é que ela é um pouco mais líquida, tá? Ela é um pouco mais aguadinha mesmo. Olha nos dedos, gente. O brilho é muito parecido. Vou aplicar mais um pouquinho e dá mais uma batidinha. Ó, cheguei bem pertinho pra mostrar pra vocês o brilho, ó. Aqui é a Estila, aqui é a do AliExpress. E, gente, eu percebi uma coisa agora aqui testando. A Estila eu apliquei, ó, e aí eu tô batendo aqui, ela já secou. Tão vendo? E ela não fica saindo quando eu venho de novo com o dedo. A do AliExpress, ó, ela tá molhada ainda. E daí eu fico... Quando eu venho de novo com o dedo, ela sai no meu dedo, ó. A da Estila tem aqui no meu dedo o que eu apliquei, mas ela não sai, ó, quando eu volto com o dedo. A do AliExpress, ó, eu aperto aqui e ela volta no meu dedo. E aí eu fiquei com algumas falhas aqui, ó, no brilho. Tão vendo? Mas, gente, eu achei ela bem bonita. Tirando esse pequeno detalhe, assim, de que ela demora mais tempo pra secar, eu achei bem bonita, eu achei bem parecida. Olha isso. Tão vendo? Então, assim, é uma dupe muito usável pra sombra da Estila, só que ela demora um pouquinho mais pra secar. Então, fica com o teu olho mais tempo fechado, ou então aplica, dá as batidinhas e espera um pouquinho pra secar, não sei se ela vai secar ou não. Ó, agora ela tá seca, gente. Agora ela tá começando a secar. E se tu for usar profissionalmente, manda a cliente ficar de olho fechado durante mais tempo, né, porque elas adoram abrir o olho antes do tempo. E aí pode acabar borrando o delineador com brilho, alguma coisa assim. Mas, gente, a princípio é muito parecido, tá? Ó, elas já secaram aqui na minha mão. O brilho extremo lindo e maravilhoso é muito parecido também. Então, assim, ó, sorry, Estila, mas os chineses não perderam tempo e fizeram aí, ó, um dupe muito parecido com as tuas sobras, Estila. Gente, são muito lindas, são muito brilhosas. Essa cor 1 aqui brilha muito, gente, brilha muito. Deixa eu ver se já secou, ó. Aqui é a da China. Ó, ela tá mais molhadinha ainda. Vamos ver a da Estila. A da Estila já tá seca. Tá? Então, assim, ó, as da Estila, elas secam antes, ó. A da China ainda tá mais molhadinha, mais grudentinha, tá? A Estila, ela ganha nesse quesito, ela seca mais rápido. Mas o brilho é muito bonito. E tem que cuidar, então, quando a pessoa tem a pálpebra com pele, que daí pode querer ficar acumulando, tá? Faz a criatura ficar de olho fechado pra secar bem e não ter perigo de ficar grudando. E aí, acumular aquele brilho no meio do olho, tá? Se ela demora mais pra secar, é arriscado acumular aquele brilho no meio do olho. Mas são, sim, muito parecidas. E a China, como sempre, se puxando nas inspirações aí, né, gente? Muito lindas, tá? Não tem nenhuma exatamente igual as cores que eu tenho da Estila aqui. Mas são bem parecidas. E é claro que eu vou deixar pra vocês o link aqui no box de informações que vocês quiserem comprar. Chegou super rápido, gente. Chegou em um mês e meio. Eu paguei no boleto, como eu sempre digo pra vocês. Imprime o boleto, pega o número do boleto, gente. E paga com o boleto. Não precisa ficar usando cartão se vocês têm medo de comprar um cartão nesse tipo de site, tá? Super vale a pena, gente. Com certeza é aí o dupe baratinho das sombras da Estila, né? Não é tão baratinho assim, mas é bem mais barato que essas sombras da Estila. Essas sombras aqui estavam sendo vendidas por até 120, 150 reais. E realmente elas são muito lindas, ó. Mas as do AliExpress capricharam na beleza também. Tá bom? Te inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus. Clica no gostei pra mim, eu mereço. Depois dessa descoberta aqui, se tu não clicar no gostei pra mim, olha. Vou ficar eternamente magoada. Tá bom? Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.